Decidi analisar o CEO de grandes canais e hoje eu vou analisar o CEO do Alex Vargas pra gente ver como é que ele faz pra estar nas primeiras posições do YouTube e como você pode fazer para ficar nas primeiras posições ganhar milhares de visualizações e inscritos no seu canal. Fala galera, Aécio Demérito por aqui e esse é mais um vídeo dessa série de YouTube que eu estou fazendo 100% gratuita e nesse vídeo de hoje eu quero que você analise aqui comigo o canal do Alex Vargas. Eu já fiz um vídeo onde eu te ensino passo a passo a fórmula para você crescer no YouTube e existem outros métodos que eu vou trazer nos próximos vídeos. Se você ainda não assistiu, no final desse vídeo eu vou te recomendar a playlist, vou deixar aqui nos cards mas agora vamos na prática analisar o canal do Alex e se você quer receber mais conteúdos como esse deixa teu gostei e inscreva-se no canal. Ao você se inscrever no canal, você vai sempre receber notificações quando postar vídeos novos. Então vamos lá, estou aqui no canal do Alex e o que foi que eu fiz? Eu selecionei aqui os mais populares e eu peguei esses três mais populares para a gente ver se eles chegaram ao topo da busca por conta das palavras-chave ou não. Eu vou te mostrar como é que faz isso. E peguei aqui três dos mais recentes. Eu escolhi alguns específicos. Escolhi esse da Hotmart, esse da i2 e esse daqui CEO para o YouTube para ver se no vídeo que ele ensina a fazer CEO se ele fez um bom CEO. Bora ver isso. Então vamos lá. Começando aqui pelo CEO para YouTube. Nós precisamos entender uma coisa. Grandes canais, nota isso aí. Ele já tem um bom ranqueamento pelo número de inscritos. O YouTube, ele sempre vai levar em consideração que não é apenas o número de inscritos, não. Ele vai levar em consideração os outros vídeos que você já postou sobre aquele tema. Que é o que eu falei na fórmula. Então uma vez que ele já postou vídeos sobre esse tema e ficou em alta mesmo que ele não faça um bom trabalho de casa no CEO ele consegue também ter ali boas posições. Mas quando você faz o trabalho de casa da forma correta o seu vídeo ele não vai apenas estar nas primeiras posições do YouTube como vai estar na do Google também. Eu faço muito isso no Google. E eu mostrei no vídeo onde eu analisei as camadas de viralização. Eu mostrei em canais meus como é que funciona isso. E bora lá. Estou aqui CEO para YouTube. Ao colocar isso, isso é uma forma que as pessoas estão buscando. Então aqui já vai um ponto positivo. Aí dentro do mesmo título, ele já colocou outra forma que as pessoas pesquisam. Como ganhar muitas visualizações rápido. Então em um único título, ele colocou dois tipos de títulos embutidos. Ele faz muito isso. Se você analisar os vídeos dele. Existem outros canais também que fazem. Mas hoje eu quero focar 100% nesse dele. Então aqui, isso já foi muito bom. E se a gente olha para a capa. Porque a capa atrai muito a questão de cliques. CEO para YouTube. O texto bem grande. Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está vendo no celular. E aqui, ele colocou o canal dele com 1 milhão e 18 mil inscritos. Isso é bom para a autoridade. A pessoa vai ver que ele vai falar sobre um assunto. E é a autoridade. Então a miniatura, ok. O título, ok. E agora vamos para a descrição. Na descrição, como as três primeiras linhas é sempre o que aparece aqui, ó. Se, ó, as três primeiras linhas é sempre o que aparece. Então ele já colocou o link ali do curso completo e grátis. Porque se a pessoa não souber clicar em mostrar mais, ela já vai ter acesso ao curso. Isso é uma boa estratégia para quando você quer ter mais cliques no link. E logo em seguida, ele fez o trabalho aqui do CEO. Onde ele colocou um texto corrido. E nesse texto contém várias palavras, várias frases que são pesquisáveis. Por exemplo, se você trabalha com o YouTube como instrumento para vender na internet. Então você precisa dominar técnicas de CEO para o YouTube. Aqui, ó, nesse texto, do jeito que tá, o algoritmo, ele pega as combinações de palavras. E isso faz com que o seu vídeo fique com uma pontuação maior. CEO significa, e aqui ele explicou o que significa para posicionar vídeos no YouTube. E aqui no final, ó, ele colocou como encontrar ideias de vídeos que tem potencial de viralização, como otimizar seus vídeos na prática. Bem, esse CEO aqui foi um CEO mais simples. Ele colocou um texto. Ele poderia, nessa parte do texto, ter colocado mais palavras que são pesquisáveis. E isso daria uma nota muito maior. Vamos ver se teve mais na parte de baixo. Na parte de baixo só teve texto mesmo. É, link aqui para os vídeos. E como é que eu analiso de uma outra forma? Eu tenho aqui essa extensão, ó. Algumas pessoas chamam vídeo aqui. Não importa como é a pronúncia correta. Mas é esse, é essa extensão, ó. Com ela, eu vejo que a pontuação do vídeo dele está 38 de 100. Poderia estar melhor. Mas é justamente por ter muitos links que, às vezes, cai muito a pontuação. E outra coisa que nós conseguimos analisar aqui é as tags. Ó, para e pensa comigo. Só você tem acesso às tags do que você colocou no vídeo. Mas com essa extensão, ó, se eu desço mais, aqui na parte de CEO, ele tem uma pontuação de 72.8. Ó, uma pontuação já melhor comparada a essa pontuação aqui de cima. E essa daqui é a que importa, a pontuação do CEO. E aí, descendo um pouco mais, ó, eu vejo as tags que ele utilizou no vídeo. Ele colocou Alex Vargas, colocou CEO para o YouTube, CEO, como ranquear no Google, como ranquear no YouTube, técnicas de CEO, como vídeo alcançar no YouTube, algoritmo do YouTube, CEO, CEO, primeira página do YouTube, como posicionar vídeos no YouTube, YouTube para afiliados, como fazer CEO no YouTube. Ou seja, meu amigo, minha amiga, é, muitas palavras pesquisáveis. Ele ainda teria mais espaço aqui, dá para ter uma noção, como são 500 caracteres, ele poderia ter utilizado mais. Mas aí ele colocou aqui já, é, o suficiente para ganhar a primeira posição. É muito importante você entender que existem as formas óbvias, por exemplo, CEO para YouTube, que é como as pessoas estão pesquisando. Mas existem outras que não são óbvias. Por exemplo, quem não sabe o que é CEO para YouTube, vai pesquisar como colocar o vídeo na primeira posição. Então, você pode explorar outros termos que são menos concorridos. Como, por exemplo, esse, muitas pessoas que não sabem vão pesquisar dessa forma e são, é, tags menos concorridas. Dito isso, é isso aqui, a gente chegou aqui a uma conclusão que está um bom CEO. Poderia estar bem melhor, mas está um bom CEO. E se você quiser baixar essa extensão, vou fazer um vídeo apenas ensinando você a baixar e utilizar ela, tá? Porque, eu não falei ainda dela aqui, nessa série de vídeos, mas como eu sempre utilizo ela, nos próximos, eu já vou mostrar. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se e tem uma playlist aqui de YouTube. Você vai ver nessa playlist todos os vídeos que eu já fiz de YouTube, passo a passo para você crescer no YouTube. Bora para o próximo, Hotmart para iniciantes. Esse daqui, ó, Hotmart para iniciantes, já é uma forma que a pessoa busca. Passo a passo para ganhar 11.217 por mês na Hotmart. Passo a passo é importante, porque também é um termo muito utilizado, para ganhar por mês na Hotmart. O valor exato, não vai ter alguém que vai digitar esse valor exato. Mas, ao ele colocar esse valor, as pessoas acreditam que ele vai mostrar exatamente como chegar nesse valor e acaba gerando mais cliques. E se a gente analisa aqui o texto, ele fez novamente igual o outro, uma breve descrição, uma breve mesmo. Então, ele poderia ter até explorado mais, colocado mais palavras aqui, que as pessoas estão pesquisando no YouTube. E depois não tem mais, ó. Aí, bora para os outros. Aqui, como você já entendeu, fui mais rápido, ó. Foi apenas uma breve descrição. No próximo, não tem nada aqui, ó. Nada, nada. Então, esse talvez foi postado sem nenhuma hora. Não deu tempo de fazer em todos. Mas, assim, ó. É, vou ser bem sincero com você. Por conta da correria, às vezes você pensa, poxa, não vale a pena colocar em cada vídeo. Eu passo em cada vídeo quase 30 minutos. Só que eu penso o seguinte. É melhor eu fazer um trabalho de CEO e levar mais 30 minutos. Levar o tempo que for necessário. Mas garantir que o meu vídeo, ele vai continuar crescendo no YouTube. Do que, às vezes, ter um grande esforço. Postar o vídeo e ele não crescer. Porque a única forma que nós garantimos, e principalmente levando em consideração que existem milhares, milhões de buscas na internet, é com a pesquisa. É a única forma de garantir mesmo o crescimento. Com vídeos virais, você pode, em um dia, alcançar milhões. Mas você não garante. Você tem que validar os formatos até achar um vídeo viral. Então, vale muito a pena você investir tempo sempre fazendo. Esse não tem. E agora, vamos para os três mais antigos. E, ó, nos antigos, ele já também postava, já com o CEO, ó. Aqui tem mais links no topo. E aí, logo em seguida, ó, ele já colocava aqui uma sequência de títulos como a pessoa busca. As melhores ideias de negócio lucrativo. Como começar em casa com uma dessas formas. Como trabalhar de casa começando ainda hoje. Como trabalhar em casa sendo um afiliado. Então, é importante você fazer isso para colocar exatamente do jeito que a pessoa vai buscar e também o texto, ó. Porque a gente viu nos outros o texto. Mas, o jeito que eu gosto, e eu vou estar te explicando o passo a passo completo, é colocar um texto e também as formas da pessoa estar pesquisando. Depois, vindo aqui mais abaixo, não tem mais, mas aqui ele colocou uma lista de pesquisas comuns sobre negócios lucrativos. Isso também é bom. E agora, pra gente ver se ele permanece no mesmo padrão, perceber se também é um vídeo antigo, ó. Aqui ele já colocou os títulos que são pesquisáveis. Um texto maior, que acaba sendo bem melhor quando você investe tempo em colocar um texto com mais detalhes. E depois, novamente, pesquisas comuns. Esses antigos, se você observar, eles têm uma pontuação maior do que os mais novos. Por conta que tem mais palavras que ranqueiam no YouTube e no Google. E se eu for pro último aqui, dessa sequência, como crescer seu Instagram, a gente vai ver que tem novamente três títulos de como a pessoa está pesquisando. E aqui, um texto. Se eu desço lá embaixo, mais uma vez, alguns temas que as pessoas estão pesquisando. Com isso, meu amigo, foca aqui em mim agora. Quer crescer no YouTube? Quer ter seus vídeos nas primeiras buscas? Então, no próximo vídeo dessa série, eu vou te ensinar exatamente isso. Inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito. Deixa teu gostei. E tem uma playlist aqui aí embaixo. Você já pode assistir todos os vídeos. Eu estou ensinando tudo aquilo que eu fiz para crescer vários canais do Absoluto Zero. E que, inclusive, é o que eu aplico nesse canal. Então, quer ter sucesso no YouTube? Acesse a playlist e executa o que eu ensino nos vídeos. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.